É o DJ Lucas Beat que tá chamando no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma, 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 calma Calma, 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 calma Sempre a todos, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta o que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você É o DJ Lucas Beat que tá chamado no grau Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, tem pra todos, eu tô contando o recado É paixão, dá um tempo, escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Gosto até ficar com elas, mas é pensando em você Posso até ficar com elas, mas é pensando em você Gosto até ficar com elas, mas é pensando em você Tchau, tchau